O que é que eu tô fazendo aqui numa sala com 30 meninas nuas E um senhor no Dançando o Lago do Cisne Ali é onde ele soltava tudo, tudo, tudo que ele tinha vontade de fazer Ele dita as regras pra todo mundo do que ele quer E é só isso que importa Eu fiz uma tatuagem com a letra do nome dele Fazia dois meses que a gente tava junto E eu falava que a partir daquele momento Por mais que ele não estivesse mais na minha vida depois Ele teria mudado minha vida pra sempre E realmente ele mudou Quando surgiu esse problema todo dessas denúncias Eu tinha já um cabedal de informações Que contrastavam com a narrativa até então colocada Ana Badan, braço da cafetina Marta Gomes Era a dominadora do ambiente nas casas do Saúl Eu conheci uma garota numa balada GLS da qual eu me envolvi E ela me indicou com a ilusão de que eu iria pra um evento Foi chegando próximo do hotel Eu fui cada vez mais sendo informada De mudanças no que tava acontecendo Até que eu fiquei num outro quarto do hotel E fui informada que eu poderia conhecer um empresário Que poderia se interessar por mim E a gente tem uma relação de namoro E tudo foi acontecendo como um turbilhão de emoções E eu não fui conseguindo reagir Olhei e eu já estava pelada com ele na cama Já estava no banheiro colocando um roupão Assim, sinceramente no final daquele dia É mal sabido o que tinha acontecido Mas eu realmente acreditei De que eu estava numa relação de namoro De que estávamos apaixonados E eu sou sim uma mulher romântica Uma Maria do bairro que sonha com o príncipe encantado E achei realmente que tinha encontrado ali A pessoa Cada vítima teve uma experiência E a partir dali perderam a sua dignidade E ficaram muito mais vulneráveis Para entrarem no esquema todo Eu fui chamada por uma secretária dele também Do nada Para passar um final de semana Ocorreu um desastre naquele final de semana Da qual as garotas beberam muito Passaram mal E eu não me envolvi nessa bebedeira Ao contrário, acabei cuidando muito de todas e dele Ele enxergou essa característica em mim E começou a pedir que eu fosse vários finais de semana Dali em diante ele falou que eu não precisava mais trabalhar Que eu poderia me dedicar totalmente a ele E aí então iniciou o meu trabalho Basicamente informal De cuidar dele As festas no spa eram bem, bem complexas No sábado sempre tinha uma banda Que contratava uma banda só de mulheres para tocar lá Uma hora assim, cada um aí lá na frente Escolhia uma música para cantar para ele E ele ficava sentado no centro Com várias meninas em volta Com um rei As meninas tinham que se vestir todas de princesas E ele de rei Era o reizinho E quando acabava nessa parte aí das musicistas Aí todo mundo descia Tinha que ir para a sala acústica Para ele fazer as brincadeiras dele Ali era só a gente que entrava Não tinha funcionário Então tinha as meninas mais antigas Normalmente elas ficavam meio que auxiliando ali As mais novas Tirar roupa Também iam buscar a bebida Passavam dando remédio Ali era onde ele soltava tudo 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 que ele tinha vontade de fazer Ele não gostava de cortar a unha Ele pedia para lixar a unha dele Nessas brincadeiras Onde ele já estava embriagado Já, né Tinha bebido Ele arranhava Então ele já cortou a menina por dentro Ele fazia brincadeiras Perguntas e respostas Mímica A Ana segurava uma caixinha Alguma coisa Com um papeizinho De prendinhas Era tudo muito infantilizado Então era beijar o rosinha da menina Era fazer sexo oral Salkly afirma que Não tem potência sexual Para ter relações sexuais Com todas as mulheres que lá frequentavam Afirmando não ter ereção Ele afirma que não poderia então estuprar E isso é um erro É um erro legal O estupro Ele não é apenas a penetração Mas sim qualquer ato e toque Que não tenha o consentimento Nas primeiras festas eu fiquei muito assustada A Ana Paula conversava com a gente Não tinha como abrir a porta Isso aí E também não tinha como sair andando No condomínio Era um condomínio muito grande Num final de ano Eu tive a notícia De que um parente meu tinha morrido E não me deixaram ir embora A Ana falou assim Que a morte do meu primo podia esperar Não é porque Tu tá ali ganhando dinheiro para aquilo Que você tem que passar Por certas situações O que ficava pouca Ou a banana Elas delegavam o que a gente tinha que fazer Que quarto cada um tinha que ficar Cada uma tinha um horário Para ficar com ele no quarto Tinha que ficar 24 horas com ele no quarto Ele faz todo no quarto A gente não podia dormir E o tempo inteiro O momento que ele quisesse Tinha que fazer massagem nele Com talco ou com creme O momento que dava o meu horário Para trocar com outra menina Quando eu ia para o quarto Eu achava que eu ia descansar Ele batia na porta do quarto Que eu estava Ou pedia para alguém me chamar Porque ele queria que eu ficasse no quarto Na sexta-feira Sempre era a noite dele Ficar com a menina nova E eu era sempre quem acompanhava Elas no quarto E aí no ato que ele estava Transando com elas Eu tinha que auxiliar Eu nunca vou me esquecer Uma menina que chorava muito E pedia para ele parar E eu passava a mão nela Dando que estava tudo bem Que ia acabar E ele queria assistir filme De estupro infantil De tortura Era muito intimidador E eles sabiam Que todas as meninas Que entrassem lá Não vinham de uma família Rica Então ele sabe O alvo que ele queria Teve uma vez Que ele enforcou uma menina E a menina quis embora Óbvio Ficou desesperada O segurança não deixou ela embora Falou que ele não ia Perder o emprego dele Por causa de uma putinha Teve um final de semana Eu saí E falei Não vou Eles ficaram a tarde inteira Na frente da minha casa Para eu ir Ele realmente fazia Essa imagem Do poderoso chefão Na frente das meninas Ele chamava A chefe da segurança Para contar Para as meninas Relatos de pessoas Que ele tinha mandado apagar Mais que um sequestrado Entre as mulheres Pelas mulheres Era um fantoche delas Eu não tenho dúvida Que houve uma prática De violência Mas essa prática De violência Se deu pela Ana Banana Não pelo Saúl Porque o Saúl era um homem Entregue A própria natureza Da doença depressiva Tudo que acontecia ali Era voltado Para o que ele queria Então tinha Toda uma equipe Para poder organizar isso No topo Dessa pirâmide Está Saúl Klein Logo abaixo dele Marta E sua família Todas as empresas De fachada Então esse seria O primeiro escalão Logo abaixo dele Na sequência A gente tem Os aliciadores Como a Ana Banana Como a Puka Que tinham Uma responsabilidade De coordenação O mundo dele Era aquilo Parece que a família dele E ali Os caseiros Que ele tem Os funcionários Que ele tem Que estão ali Todo dia E as meninas Que frequentam A casa dele A vida dele É aquilo A rotina dele Antes Era Acordar de manhã Ele ligava Para os celulares Ele falava Com os funcionários Ele trocava de roupa Tomava banho E ia para São Caetano 3, 4 horas da tarde Ele ia para o hotel Conhecia uma menina E depois 6, 7 horas Ele ia para casa Quando ele Vendeu a parte dele Da Casas Bahia Ele passou a ficar 24 horas Dentro de casa Foi quando Ele passou De 10, 11 meninas Que frequentavam O final de semana Para 20, 15 Esse spa Virou um comércio E virou atividade Da vida dele O Saúl sempre tratou As moças dele Com muito respeito Acho que o final de semana Que eu fui Tinha umas 25 20 Tinha muita menina Tudo 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 Que você imaginar Tinha naquele spa Lá tinha Dentista Ginecologista O salão de beleza Tinha a parte da casa Na piscina Médico cirurgião Que ia para fazer Botox Aplicações Estéticas Em quinta, sexta e sábado As 30 meninas Se dividiam Para fazer Todas essas coisas A gente tinha que acordar 8 horas da manhã Tomar café todas juntas Uma coisa Era obrigatório Ali Era passar Na ginecologista Mas depois De ter o ato sexual Com ele Meninas Estavam indo Aos seus ginecologistas Sendo diagnosticadas Com doenças veneras E sendo questionadas Pelas suas vidas sexuais E elas estavam questionando ele Foi quando ele resolveu Ter o seu próprio ginecologista Porque ele poderia manipular Esses resultados Ele dizia que Ele usava um preservativo Em gel Isso nunca existiu, né? Ele estava com Calamídia E ele queria ter relação Mesmo assim Todo mundo Pegou HPV também O ginecologista Era só para te avisar Que você tinha E quando ele te machucava Estavam as pomadas lá Todas preparadas Dizer que ele Expunha essas moças A doenças venéreas É absolutamente falso Na medida em que Os médicos Estavam lá justamente Para o contrário Demonstra o cuidado dele O preservativo em si Não era nesta situação Com todo o cuidado Uma garantia maior Ele tinha todo um cuidado Para que o preservativo Não fosse ali Algo significativo Eu conversei com o doutor Ailton Nós estamos achando Estranho O doutor Ailton É médico Ele atende Todo tipo de público Você está envolvendo Ele nessa história Ele não vai falar Sobre isso Não vai responder As minhas perguntas Então, né? Não Quando ele tinha uma relação Com uma menina Que ele machucava Era eu Uma mulher Que ia até o banheiro E ouvia E eu reproduzia O que ele reproduzia Para mim E eu acreditava No que ele tinha falado Para mim Ele me fazia Acreditar Que aquilo Que eu estava vendo Não era sangue Era fezes De um sexo anal E eu realmente Acreditava Em meninas Que realmente Acabaram entrando Se doando Totalmente para ele Com ele Que realmente Acabaram se apaixonando Mudei o cabelo Eu mudei Meu jeito de agir Os filmes que eu assistia Comecei a me tornar Mais culta Entrei na faculdade Fiz de tudo De tudo para agradar ele Tudo Tudo que você possa imaginar E aí depois Que você Sai desse mundo O mundo fantástico De Sauclay E começa a analisar Como era por fora Aí você vê O quanto que houve Um desgaste Físico Emocional E espiritual Também As meninas Era a primeira vez Na vida Que elas sentiam Uma sensação De pertencimento Que ali elas tinham Um grupo de amigas Teoricamente Elas tinham Uma vida delas As suas amigas São as amigas Lá de dentro Você para de pedir Conselhos Para sua mãe E você pede Conselhos Para a Deia Porque é todo mundo Uma família O que eu mais ouvia lá É cabelinho Eu gosto de você Como se você fosse uma filha Você é tão engraçada Você é tão altastral E eu acreditava E eu acreditava que eu era Até o momento Que eu não era mais Todo mundo ali Estava meio que No mesmo barco Todo mundo sofrendo junto Todo mundo sabia A história da outra A Capricho era Minha amiga lá dentro Ela fazia dança do ventre Para ele e tal Ela dizia que tinha Perdido a virgindade com ele O apelido dela era Capricho Era alguma coisa Da revista Capricho Ele ficava Chamando ela de Bochechuda Falava que ela era gorda A Capricho foi mudando Foi fazendo procedimentos estéticos Foi tomando tanto remédio Para emagrecer Eu fiquei muito amiga dela Porque eu estava passando As coisas que ela passava também Eles ameaçavam ela Sabe? A contar tudo Para a mãe dela Era gente Atrás da Capricho 24 horas O apartamento dela Quando ela saia Seguiam ela O Saúl Mandava a Ana Ficar o tempo todo Com a Capricho O tempo todo A Ana é psicopata Ela é um perigo A Ana Ela não pode nem ser presa Porque senão ela acaba com o Zinho Falou com o meu irmão Pegou o documento meu Para mostrar para o Zinho E sumiu com o dinheiro Ai Capricho Me desculpa Eu não vou fazer mais isso É que eu fiz isso Porque eu não sabia Eu falei não sei o que Ai nenê Eu falei Vocês não dão nem para comer E aparecem falando Que eu vou colocar silicone O que? Agora só me fala O que está acontecendo E por que eu estou passando Fome de novo O que aconteceu? Eles tiraram de dentro Da casa dela Do mesmo jeito Que fizeram comigo Do mesmo jeito que fizeram com todas Só que ela não conseguiu Voltar Para uma vida Sabe? E foi quando a gente ficou sabendo Que ela Fez o que fez Sabe? Ela acabou se matando E a gente nunca imaginaria isso dela Nunca Agora não tem mais o corpo dela Para dançar a dança do ventre Não tem mais o corpo dela Para ele rasgar com a unha E ela era a preferida dele Ela passava semanas 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 na casa dele E é o que acontece Com todas as preferidas dele Eu fui uma preferida dele E eu tentei me matar Eu imagino que Isso é possível De acontecer com qualquer uma de nós Ainda Porque eu Já tentei o suicídio Várias vezes Quantas caprichos teve? Quantas ainda vão ter? Quantas cabelinhos? A gente não é capricho Cabelinho Sininho A gente tem nome Tem família Tem dificuldade Tem sentimento A gente não é nome De desenho E para que tudo isso? Para satisfazer um homem A família da capricho Não vai ter ela de volta Eu nunca vou saber Quem eu poderia ter me tornado Se eu não tivesse ido naquele lugar Nenhuma das meninas Que passaram por lá Vão saber Quem elas poderiam ter se tornado Se elas não tivessem entrado lá Daí eu liguei para outra amiga Essa outra amiga Estava chorando A gente começou a chorar E aí ela falou Vamos prestar depoimento? A gente começou a chorar Uau!